Esse é o Grupo RinoD. O primeiro grande benefício é você ter acesso aos mais de 700 produtos do nosso catálogo com 50% de desconto. Esse é o consumo inteligente. Imagine trocar marcas que você já tem dentro da sua casa, que você já utiliza, por produtos de qualidade, inclusive superior, pagando pela metade. Incrível, né? Isso é consumo inteligente. Na minha casa, substituí todos os produtos de outras marcas pelos produtos da RinoD. E hoje, economizo em média 100 a 200 reais todos os meses através desse método de consumo. O segundo grande benefício é você ter 100% de lucro simplesmente compartilhando produtos de excelente qualidade com seus amigos e familiares. Todos eles regularmente tomam banho, cuidam do corpo, então eles utilizam já esses produtos. Porém, adquirem eles nas farmácias, nos supermercados. E você, simplesmente por compartilhar, pode construir uma renda extra através da venda. De verdade, quando eu conheci esse negócio, não me imaginava como um vendedor vendendo produtos. E o que eu vi na prática? Que era só compartilhar, era só mostrar aqueles produtos que eu mesmo estava utilizando. E através, simplesmente, de demonstração de produtos, pude fazer um volume de vendas bem interessante e conquistar uma renda extra dentro de casa. E o terceiro e grande benefício é ter de 1 a 30% sobre o volume de compras mensais de milhares de famílias e parceiros. Todas as pessoas que conhecemos regularmente cuidam delas, cuidam do corpo, tomam banho, utilizam produtos de cosméticos, produtos de bem-estar, frequentam a academia. E você pode ser aquela pessoa que irá construir uma grande rede, uma grande organização de consumidores inteligentes, revendedores e também construtores de expansão da marca. Aqui nós temos o nosso plano de carreira, onde fica muito claro para você que esse negócio é um negócio de construção. E nós começamos o plano de carreira conquistando o patamar de master, onde você, junto com duas pessoas, fazendo um ciclo de 2 mil pontos de volume de produtos mensais ali na sua equipe, você ganha uma média de R$ 282,00 de bonificação. Já o prata é quando você evolui e está produzindo 5 mil pontos de volume de produtos para a empresa. E você vai ter uma renda média de R$ 727,00 de bonificação, aqui já próximo de um salário mínimo, como renda extra. O patamar de ouro é o patamar que produz 10 mil pontos de ciclo mensal. Aqui você já tem masters na sua equipe, pratas, porque esse é o negócio de ajudar pessoas. Quanto mais nós levamos a oportunidade de mudança de vida para outras famílias, elas crescem junto com a gente. Então no grupo RinoD nós crescemos juntos em equipe. Então o ouro ganha uma média de R$ 1.637,00 de bonificação fora as vendas. Já o Safira, com 20 mil pontos de ciclo mensal, ganha uma média de R$ 2.500,00. O Esmeralda, com 35 mil pontos, tem uma bonificação em torno de R$ 4.000,00 ou mais. O diamante é o patamar de muita atenção agora para você ver que com 50 mil pontos, você já ajudando e oferecendo a oportunidade de mudança de vida para pessoas hoje que já são Esmeralda, Safira, ouro, prata e masters no seu time, você pode ter um rendimento em torno de R$ 9.600,00. E esse patamar é um patamar que já vai começar a mudar a realidade, de repente, da sua vida. Onde você pode, além de conseguir ter uma renda incrível como essa, ganhar viagens dentro do plano de carreira, que é um bônus também do nosso plano de marketing. O patamar de diamante é o patamar onde você já conquista a sua primeira viagem, onde o Grupo Rinode vai te dar uma viagem de cruzeiro pela costa brasileira, uma viagem incrível. Nós tivemos já cruzeiros fretados pela companhia, algo histórico no Brasil, que nenhuma empresa foi capaz de fazer. Uma grande festa de reconhecimento, porque aqui nesse patamar você já conseguiu levar essa mesma oportunidade para várias famílias. O Grupo Rinode te oferece um suporte incrível para o seu desenvolvimento. E eu gosto de falar com as pessoas que é um bônus além das 10 formas de ganho, que é o seu desenvolvimento pessoal. Eu me desenvolvi dentro do sistema de treinamento da empresa, participando de vários treinamentos, de vários eventos também a nível nacional e internacional, tendo a presença de grandes líderes, grandes palestrantes, grandes nomes hoje do empreendedorismo em todo o mundo. Então você pode ter certeza que aqui você vai encontrar no nosso suporte um desenvolvimento pessoal, capacitação, treinamento em produtos e vendas. E você irá se desenvolver dentro desse negócio.